Fala meus amigos, fantástico de volta, mais um vídeo de trade, um vídeo rápido aqui pra vocês Pra informá-los que ainda tá valendo muito a pena isso aqui ó, tá, muito, muito a pena Geralmente ele chega a 20, 22 mil aqui, no momento ele está mais ou menos o mínimo dele aqui, tá Deve estar uns 16 mil, 16 e 500 aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, 16 e 500, vai Achou aqui ó, opa, tem um de 15 aqui manos, daria pra comprar e vender por 17, isso aqui vende até mais que 17, 20 e poucos Tem lances deles também, encontra por 12, 10 e pouco no lance e já consegue vender Manos, quando você vê que tá assim, dá pra vocês darem lance e deixar, olha as vendas aqui ó, olha só 19, isso aqui pagamos 10, 250, tá, outro 10, 250, tem uns que é 9,600, 9,400 Tá, esse daqui é mais barato ó, já vendeu 17, olha só, 18, ainda tá valendo muito a pena, tá O mínimo 16 e 500, 17 mil aqui, vamos ver se eu venci mais alguns, ó, venci aqui ó, ó, 14, tá, 14, ó, 13, 13, né Já dá pra pegar e vender no mínimo aqui, 17 mil, tá, 17 mil, já dá pra fazer um lucro rápido aqui, isso aqui foi lance, tá Eu consigo, ó, esse aqui é o mínimo dele aqui ó, você consegue comprar ó, 10 mil, tá Então ó, vamos dar uma olhada aqui ó, 14, 15, 16 e 500, ó, vou colocar 16, 750, lógico que ele vende a mais de 18 aqui Mas vou colocar esse valor aí pra vocês verem que tá vendendo, ó, 14, 15, 16, esse eu vou colocar 17, beleza? Pra tá um lucrinho ali, beleza, tem mais? Tem, olha só, 13, olha só, mano, eu vou colocar 16, 750, lucro bom Mais um aqui ó, 13, olha só meus amigos, não tem erro, tá, dá pra você fazer um lucro muito grande Acompanhem sempre, acompanhem que dá, ó, já vendeu um aqui ó, sobe com 1 e subiu Vamos ver o que que vendeu aqui ó, um desses aqui ó, né, se duvidar, ó, já vendeu aqui ó, se não me engano Um desses aqui, vai, tá, eu vou até, tá 9 aqui, vou marcar, tá, deixa eu ver se eu tenho mais uns aqui ó Ó, todos esses aqui ó, muito bons, tá, esse excelente, ó lá, 21 no lance, já perdi, né, ó, dá pra pegar Olha só, esse é muito bom, todos esses aqui, muito bom, ó, tá, esse daqui sai demais também Muito legal, ó, tem um lance de 22 ali, tá, dá pra sniper eles, beleza? E aí vem, mano, ó, mount, esse aqui é bom, hein, ó, já tiraram ali, vou dar aqui 15, vamos ver se a gente consegue vencer esse daí Esse é um pouquinho mais caro, tá, ó, 10 mil aqui ó, eu vou dar 11 nele, tá, vale 16 e pouco, ó, uh, perdi 14, 14, beleza, vou zerar aqui Vou deixar por ali, e aí tentar sniper, né, meus amigos, ó, ou tentar sniper, ó, deixa eu ver, 16 e 500 Ou, ó, sai um aqui, hein, mano, esse aqui, deixa eu ver Essa faixa aí, 19, né, 18, tentar sniper, né, então, vamos ver aqui se ainda tem 16 e 500, tem uns ali, né, ó, acabou de sair mais um aqui, ó Vou fazer o seguinte aqui, então, ó, 16, vamos ver se a gente consegue sniper um aqui, só pra vocês verem aqui, ó Saindo aqui por 13, ó, 12, 1, bom, tentem vocês aí, comprou, meus amigos, esse aqui 17, tá, ó, tem um lance aqui, ó, esse lance mínimo aqui Lógico que no horário que a gente tá gravando bem cedo ainda, ó, 8, 6, já vou postar, hein, pessoal, gravar e já postar sem edição Pra vocês tentarem fazer também aí, tá, e logo mais à tarde, deve ter mais vídeos aí pra quem tem menos coins, tá, então, fique ligado Tentem fazer isso aqui, pessoal, e com certeza vai ter um lucro muito bom, tá, ó, tamo lançando aqui, tamo vendendo, tá, já vendemos uns aqui, ó Vale muito a pena, tentem vocês fazerem aí, com certeza vai ter um resultado muito bom, um lucro muito, ó Ganhamos um mount aqui, tá, deixa eu ver se a gente consegue pegar quanto que ele tá aqui, é, no aberto, vai Vamos colocar especial aqui, ver se eu consigo achar ele aqui, só pra gente, ver se a gente pegou leal aqui Ó, vamos ver aqui, vamos ver se tem, não sei se tem o CL dele, hein, deixa eu ver, 13, tem, vamos excluir, né Então, beleza, vamos excluir ele aqui, ó, vamos puxar aqui, pronto, 13 não tem, não, 15, ou, 18, ó, manos Vamos, 18, ó, acabou de sair um aqui, ó, 18, não vou acreditar não, deixa eu ver aqui mais aqui, 19, 750 Ó, eita, danado, tá mais caro, 21, ó, eita, vou pegar, 18, 19, 20, 20, olha, mano Peguei aqui, ó, já pode vender, ó, 18, 19, 20, 750, consegue vender Bom, então, 20, 500, vocês viram que eu venci um lá por 15, não foi? Já dá um lucro também, ó, vamos aqui, ó, 18, 19, 20, 750, só pra gente vender aqui, tá Muito bom também, vocês viram no lance, tá, ó, já vendeu um aqui, ó, o que que foi? Subiu coins? Ó, eu acho que foi esse aqui, ó, tá, acabou de vender Bom, vamos pegar o nosso lance vencido aqui, ó lá, ó, tem uns que estão tirando lá, mas tudo bem Depois eu volto lá, se der tempo, né, mas aqui tá chovendo coins, tá, tá chovendo coins Ó, 15, vamos lançar 20, já tá no lucro, hein, ó, tá, tá no lucrinho já, beleza? Vamos lançar aqui já, e já vamos vender Meus amigos, é isso daí, tá, espero que vocês possam lucrar com mais essas cartas aqui que eu passei São cartas interessantes, beleza? Sempre tem, tá tendo aí, tem 30 dias aí, 35 dias que vão sair, vão oscilar muito essas cartas, tá? Então, pegou no mínimo aqui, já vai guardando, vai lançando no seu clube lá Algumas aqui eu já tinha, 5, 4 delas aqui eu já tinha comprado antes, tá? E já lancei no clube 9, 10, 10, 10, 50 E guardei, e aí ela tá sempre valorizando Valorizou, eu já tô lançando aqui, certinho? Vamos, não tem erro, tá? Vamos ver os que estão tirando aqui, ó Ó, 15, vou deixar, tá? Ó, esse aqui é bom, hein? Vamos dar esse aqui Ó, mais um 13, vou dar esse aqui também, vai Ele bate 19 ali Ó, vendeu mais um O que que foi? Vamos lá, vamos ver o que que foi aqui Ahn... Ó, um desses aqui, né? Um desses aí, ó Acho que foi esse aqui, ó Isso, ó, que a gente lançou igual, né? Que esse aqui já tava aqui Então, ó, vendemos mais um Temos mais pra vender aqui, alguns, né? Ó, temos aqui esse aqui por 16 e pouco também já vai vender E temos esses dois aqui que logo vende também Vende fácil, tá, manos? Então fica tranquilo aí que realmente dá um lucro muito bom, tá? Acompanhem os lances aí Aqui eu vou deixar tirar Tá? Quem tem poucas coisas, acompanhem também Se inscreva no canal aí pra não perder as próximas dicas Que vem dicas muito boas aí ainda, tá? Me siga no nosso grupo no Telegram Dicas Gratuitas, lá quando não dá tempo de gravar E tem uma dica pontual, já lanço lá pra vocês E lógico, no nosso Twitter, que tá na tela aí Tá na descrição também Vale a pena vocês seguirem Que sempre tem algumas telinhas boas de filtros Alguma coisa ligada a futebol aí pra vocês, tá? Principalmente no FIFA aí, 20 e 21 Tranquilos? Um abraço, excelente dia E hoje... Ah, pessoal, uma lembrança, tá? Hoje tem um clássico, né? Um jogo bom É... Fala nisso Eu tenho essas coisas aqui E a gente tinha o objetivo de alcançar 60 mil inscritos aqui no YouTube Pra gente fazer lives doando coins, tá? Como a gente não alcançou ainda Então ainda tem tempo, né? Mas até a gente chegar lá O que vocês acham? Sugiram aí nos comentários O que vocês acham que eu deva fazer com essas coins aqui Tá? É sorteio? É doar? Ou deixa aqui mesmo? O que vocês acham? Deixa sua sugestão ou abre packs, né? Que eu não recomendo Isso aí é dar dinheiro Ou jogar fora, né? Então eu não recomendo tanto Mas vocês é que vão sugerir aí Então deixa seus comentários aqui Que eu vou ler Talvez eu escolha um dos melhores aí E possa fazer aí Beleza? Um abraço Tchau!